E hoje eu estou aqui em um espaço muito especial em Maison Vivar e trazendo uma grande novidade para você. Então, Rodrigo, a novidade é a gente trazer um profissional super conceituado do nível do Dr. César para oferecer mais opções para a nossa cliente em procedimentos de beleza, que não sejam a cirurgia plástica, mas que sejam mais eficazes e mais avançados do que os que a gente já faz aqui na Maison. O entrevistado é o professor Dr. César Natal, especialista em Biomedicina Estética pelo NEPUGA Ribeirão Preto, graduado em Biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá, mestrado em Fisiologia Humana pela Unicamp, doutorado em Fisiologia Humana pela USP, pós-doutorado em Neurobiologia pela Universidade de Nova Iorque, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e possui um consultório de Biomedicina Estética em Ribeirão Preto. Muito bem, primeiramente quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a convite da Valéria. Quais serviços serão oferecidos aqui em Batatais, em Maison Vivá? Praticamente todos os serviços da especialidade serão oferecidos aqui. Então nós estamos trazendo uma gama de procedimentos que enriquecem a estética avançada e que passaremos a oferecer na Maison Vivá. Mesoterapia. Criou-se na estética avançada a especialidade chamada mesoterapia ou intradermoterapia, tá? Que consiste nisso, aplicação de ativos e medicamentos na região onde esses ativos e medicamentos devem atuar. Gordura localizada. Muitas vezes a pessoa malha na academia, faz uma dieta alimentar, tá? Mas ela não consegue perder uma determinada gordurinha que se acumula na região do abdômen, que se acumula na região interna das coxas ou então na parte posterior das costas. É aí que entra a mesoterapia, porque nós vamos introduzir agentes de digestão da gordura naquela região onde a atividade física não está conseguindo atuar. Valéria, é uma dificuldade das mulheres perder essa gordurinha? Se é, Rodrigo. Se é. Toda mulher tem esse problema porque chega em um determinado ponto que está com o corpo até saudável, malhado, mas aquela gordurinha é um problema. Estrias Brancas. Todas as mulheres sabem a dificuldade que é recuperar-se das estrias brancas. A estria vermelha, ela recupera com relativa facilidade, mas quando a estria vermelha evolui para a estria branca, é um sacrifício. Não tem creme que resolve, não tem nada. Então, nesse caso, nós fazemos a mesoterapia dentro da estria branca e isso então induz localmente a produção de colágeno, a recuperação do tecido e, portanto, nós temos, às vezes, sucesso de recuperação chegando a 100%. Mas isso não é a média. A média fica em torno de 80% a 90%. Tratamento da alopécia, calvície. Outra aplicação da mesoterapia é na alopécia, na calvície, especificamente na calvície androgenética. Tanto no homem quanto na mulher. Porque muitas vezes a gente acha que a calvície androgenética é exclusiva do homem. Não, a mulher também apresenta, tá? Então, a mesoterapia para a alopécia androgenética é outro fator fantástico, porque você injeta os fatores medicamentosos e fatores de crescimento diretamente na derme do couro cabeludo, o que então estimula a proliferação de folículos, a revitalização de folículos que já estavam em processo atrófico. Os efeitos são surpreendentes? São muito surpreendentes, são muito surpreendentes. Eu tenho resultados fantásticos no meu consultório, tá? Para gordura localizada, para estrias brancas, para alopécia, né? E uma outra aplicação da mesoterapia também é para os queloides. Hoje estão aparecendo aí queloides de pessoas que um dia na vida fizeram tatuagens, em determinado momento, por uma razão qualquer, se arrependem, querem remover aquela tatuagem. E quando, então, vai remover a tatuagem, o laser acaba provocando uma lesão no tecido que evolui para um queloide. A pessoa, então, se livra da cor da tatuagem, mas ganha uma horrorosa cicatriz queloidiana. Esse tratamento regride completamente o queloide. A recuperação do tecido é que muitas vezes a gente não consegue fazer 100%, né? Mas a recuperação do queloide é 100%. Tratamento da papada. Muitas vezes a mulher, e até mesmo o homem, até mesmo o homem, fica incomodado com aquela gordura acumulada no pescoço, às vezes até formando um segundo queixo, né? Então, nesse caso, você não consegue resolver o problema com atividade física, com dieta alimentar, de forma nenhuma, tá? Então, é uma outra aplicação bem-sucedida da mesoterapia no sentido de atenuar essas papadas. Tratamento de vazinhos com método estético. O sucesso do tratamento dos populares vazinhos depende muito de um diagnóstico bem feito. Por quê? Hoje, na classificação de Francis Kelly, os distúrbios vasculares ficam em quatro categorias, tá? Apenas a primeira delas, apenas a primeira delas é tratável com o método estético. Das outras três, somente médico com intervenção cirúrgica muitas vezes. Mas aqueles vazinhos que se manifestam como azuis, vermelhos, vazinhos com menos de 4 milímetros de diâmetro e que não sejam alimentados por um vaso doente central, esses nós conseguimos sanar 100%. A crioterapia, como o próprio nome está dizendo, é a terapia com base no gelo, com base no resfriamento. Aqui as pessoas mais conhecem a criolipólise, que não deixa de ser uma forma de crioterapia. Porém, nós podemos usar o gelo, a temperatura baixa, né? Abaixo de zero, de 14 até 20 graus abaixo de zero, para tratar melanoses, que são manchas, que aparecem nas faces, aparecem no dorso das mãos, no antebraço, até mesmo no braço. Então, essas manchas, que são melanoses solares e melanoses senis, aquelas que aparecem com envelhecimento, aquelas que aparecem por causa do sol. A pessoa não tem tanta idade assim, mas tem melanoses precoces. Então, essas melanoses, nós fazemos com o tratamento, com pontuações de um gelo muito, muito frio, entre menos 14 e menos 20 graus centígrados, tá? Naquela região, então, só naquela região, ocorre a morte do tecido, por congelamento, óbvio. No prazo de 15 dias, aquela região forma uma casquinha, a casquinha cai espontaneamente e no lugar já está uma pele nova, sem marca nenhuma, sem mancha nenhuma. Então, essa é uma aplicação da crioterapia. A outra aplicação é para remoção de nervos. Uma das formas de nervos, a pessoa conhece como verrugas. Então, nós podemos usar a crioterapia também para o tratamento dos nervos. Podemos usar a crioterapia para o tratamento dos hemangiomas, né? Os pequeninos hemangiomas, aqueles pontinhos vermelhos que muitas vezes a pessoa tem, que incomoda e que facilmente a gente remove com a crioterapia. Pode ser feito em qualquer parte do corpo, doutor? Pode ser feito em qualquer parte do corpo. A recuperação é sempre muito boa, tá? Então, a crioterapia basicamente é isso. É a aplicação do gelo, uma temperatura bastante fria, para poder remover as imperfeições estéticas. Harmonização facial. Na verdade, a harmonização facial, ela se aplica no sentido de haver uma recuperação da arquitetura facial. O que significa isso? A mulher, quando jovem, o homem também, mas nós vamos direcionar a nossa conversa para a mulher, porque é quem mais se interessa. Em geral, a mulher sofre um processo de quadratização facial com o envelhecimento. O que que vem a ser isso? Ora, se nós passarmos uma linha imaginária na altura dos olhos, confluindo para o queixo, a face da mulher jovem, ela é um triângulo invertido. Ela tende a ser um triângulo invertido. Muito bem. Em maior ou menor escala, claro, dependendo do aspecto fenotípico da pessoa. Com o passar do tempo, essa face triangular, ela tende a sofrer uma quadratização. Ou seja, aquele triângulo invertido tem o seu ápice alargado e, portanto, a face passa a ser um quadrado. A harmonização facial, ela tende a recuperar isso que o tempo, né, vamos dizer assim, modificou. Então, a nossa primeira, ao fazermos a anamnese, a primeira coisa que nós vamos observar na nossa paciente é o quanto essas bolsas se deslocaram. Claro que não tem jeito de voltar as bolsas para o lugar onde elas estavam. Mas tem como a gente reduzir onde elas estão acumuladas. Então, por exemplo, essas bolsas que ficam ao redor do bigode chinês, essas bolsas que ficam no ângulo mandibular, ao longo do ângulo mandibular, nós tratamos com a mesma substância que é usada para fazer mesoterapia para gordura localizada. Então, nós injetamos ali as chamadas enzimas e esperamos que essas enzimas deem conta da gordura que ali está acumulada. Claro que com o passar, né, a repetição das aplicações, ocorre, então, uma redução da quantidade de gordura nessas regiões e isso já contribui para melhorar o aspecto, a arquitetura facial. Somado a isso, a gente agora precisa volumizar as regiões que perderam volume. Então, em geral, quais são as regiões que perdem volume? A região chamada zigomática, que é essa região que acompanha esse osso, o próprio osso, ele perde, ele sofre um processo de descalcificação, perdendo, portanto, o volume. Então, nós procuramos volumizar essa região toda, tá? E claro que ao volumizar essa região, nós definimos melhor o contorno que foi perdido pela densência das bolsas, tá? Da gordura. Muito bem, associamos, então, percebam que a harmonização facial é um conjunto de processos, não é um procedimento, é um conjunto de processos, tá? Além disso, nós fazemos um tratamento da flacidez facial, que pode ser feito com radiofrequência associada aos skin boosters. Os skin boosters são mesclas de ativos que nós injetamos na derme para recuperar a saúde da mesma. Então, recuperamos pela associação, por exemplo, da radiofrequência com a aplicação desses skin boosters, tá? Hoje, no Brasil mesmo, nós temos skin boosters com 48 ativos. É uma coisa maravilhosa. Que você coloca ali na derme, você praticamente recupera o que foi perdido. Somamos a isso, a toxina botulínica, que popularmente é conhecida como botox, porque determinados músculos precisam sofrer paralisação, até mesmo para que o cérebro requisite outros músculos. Por exemplo, algumas pessoas têm profundas rugas na testa, porque o cérebro dessa pessoa condicionou a conversar com a testa. Então, ela não usa só a expressão da palavra falada, mas ela tem que franzir a testa, ela tem que franzir os olhos, ela tem que fazer a expressão da glabela, que é essa região entre as sobrancelhas. Então, quando nós paralisamos essas regiões viciadas, nós damos também uma chance para que o cérebro, não conseguindo mais recrutar esses elementos, passe a recrutar outros e muitas vezes a aplicação por um tempo da toxina botulínica, do botox, faz com que a pessoa mude a sua expressão facial. Esse método é o mais popular? Esse é bastante popular, bastante popular. Aliás, o que muito se faz, e isso aqui eu falo em termos de crítica mesmo, o que muito se faz é chegar no consultório do profissional, seja ele médico, seja ele biomédico, e fazer o botox, e não olhar para o contexto como um todo e procurar recuperar o contexto como um todo. Valéria, doutor César, a partir de agora, estará oferecendo seus serviços aqui em Mesóviva. Isso. E a gente fez uma parceria com o doutor e a gente conseguiu que ele fizesse, ele presenteasse as nossas clientes com 10 avaliações gratuitas. Então, a gente chama as nossas clientes que tiverem interesse, que quiserem ganhar esse presente da Mesóviva, que entrem em contato com a gente e garantem o seu lugar. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a sua competência profissional, Rodrigo, agradeço o convite da Valéria, e com certeza vamos trabalhar para conseguir fazer um processo bastante profissional e com bastante eficácia. Eu venho com a melhor disposição de fazer um belo de um trabalho aqui na Mesóviva. Valéria, 10 avaliações são grátis. Agora, como participar? Então, pode ligar para agendar, a gente vai estar fazendo, é por prioridade, né, Rodrigo? A gente não pode escolher uma ou outra, eu acho que deve ser injusto. Então, as primeiras 10 que ligarem vão ganhar essa avaliação gratuita do doutor. Para que as pessoas passam a conhecer onde fica a Mesóviva em Batatais. Nós estamos na rua Carlos Gomes, 455, próximo ao antigo SESI, e o nosso telefone é 3761-7603.